Eles são conhecidos por sempre gastar muito e ostentar quantias exorbitantes pra contratar reforços, inclusive com a chance de trazer quase um time todo numa janela de transferência de meio de temporada. Mas nem todos dão certo por lá, outros dão muito certo e acabam saindo. Por isso que hoje nós estamos aqui pra reconstruir o Chelsea apenas com ex-jogadores. Vocês vão ver, cara, que se o time com ex-jogadores não ficar mais forte do que o atual, no mínimo fica no mesmo nível, porque, cara, que time pra ter ex-jogadores impressionante, hein, velho? E antes da gente ir pro vídeo, eu quero te convidar pra conhecer a Parimet. Se você for maior de 18 anos e quer se divertir com seus conhecimentos futebolísticos nas apostas esportivas, a parceira aqui do canal Parimet tem uma novidade pra vocês que vai ser o meu cupom BOLS, tá aparecendo aí na tela. Se você fizer o seu cadastro por lá, usando o meu link que tá na descrição e botar o meu cupom, você vai dobrar o seu primeiro depósito, é isso aí. Se você tá 50, vai pra 100, 100, vai pra 200, 500, vai pra 1000, até 1500 reais você tá dobrando, beleza? Então eles vão te dar 100% de bônus pra impulsionar nas suas apostas e quem sabe você conseguir um sucesso ainda maior. Mas, claro, sempre apostando com responsabilidade e pra se divertir, tá, galera? A Parimet é a casa de aposta com as melhores odds do Brasil. Eles são patrocinadores do Botafogo, do Chelsea, do Campeonato Brasileiro. E eu tô aqui pra mostrar pra vocês o site como é completasso. Aqui no canto alto direito tem a parte de depósito, é só clicar aqui que você consegue fazer rapidamente o depósito. Pra sacar também é muito fácil, tá? Aqui no lado esquerdo a gente tem a lista dos esportes presentes na Parimet, que vão desde vôlei, tênis, basquete, futebol e esportes e por aí vai. E, claro, a gente vai vir aqui no futebol. Vou clicar aqui, vocês vão ver que tem uma lista de campeonatos em todas as principais ligas do mundo, sejam elas nacionais, internacionais, de clube, de seleção, completasso. Vou vir aqui no brasileiro, certo? Então, Brasil Série A. Vamos aqui no Campeonato Brasileiro. Tem a lista dos jogos e se você comparar as odds daqui com as outras casas de apostas, você vai notar que realmente a Parimet tem odds melhores aí na média do que as outras, tá? E eu vou vir aqui no jogo do Flamengo e Grêmio. Se eu quisesse apostar no Flamengo é só vir aqui, time 1, quiser apostar no Grêmio e time 2, empate aqui no meio. Mas aí eu vou mostrar pra vocês que clicando aqui no jogo ele abre já várias opções de apostas, tá? Pra quem já é mais experiente, a gente tem apostas aqui nas estatísticas, apostas no total, no handicap, partes, combo, gols, é muito completinho. E aqui a gente tem análise, tá? Que traz informações do jogo pra te ajudar a tomar tua decisão e fazer a melhor aposta possível. Vou vir aqui em criar aposta e vou vir no... Eu vou vir no empate, cara. Dessa aqui tá pagando muito bem, né? Tá pagando 4,3. Vou vir no empate nesse jogo e vou colocar aqui 20, 20 reais no empate. Se der empate Flamengo e Grêmio a gente vai ter um retorno de 86, ó. Então é só colocar o valor aqui, fazer a aposta e pronto, completo, tá feito, meus amigos. Muito rápido e fácil. Lembrando também pra você não esquecer de entrar pelo meu link que tá na descrição. Pra fazer o cadastro é muito fácil. Entrando pelo link você vai soltar o seu número de telefone e o meu cupom, BOLS, tá aparecendo aí na tela, porque aí você vai tá ajudando aqui o canal. E claro, vai tá se ajudando porque vai ter o seu primeiro depósito dobrado também. Então não perde tempo, para e mete, confere aí que eu tenho certeza que você vai curtir. E aí, boleiros, beleza? Canal dos boleiros na área. Eu sou o Oziel e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal pra mais um Reconstruindo barra experimento, porque hoje nós estamos aqui no Chelsea e a gente vai praquele Reconstruindo que a gente já fez inclusive no Barcelona e no Real Madrid. Vocês curtiram bastante e agora estamos chegando aqui em Londres pra fazer no Chelsea, onde nós só podemos contratar jogadores que já passaram pelo clube, tá? E a regra é clara e simples. A gente tem que reforçar o time em cada janela de transferências com pelo menos 3 titulares aí, tá? Então, na primeira janela tem que já chegar 3 titulares, na segunda mais 3 e por aí vai. A gente fica livre também pra contratar outros nomes que possam compor elenco, mas sempre ex-jogadores, certo? Vale lembrar que no início o Chelsea chega como aspirante a título da Liga, da Copa e até mesmo da Champions, mas na vida real nós sabemos que foi bem diferente disso. O time foi mal pra caramba em todas as competições que disputou. Inclusive não vai disputar nenhuma competição internacional na próxima temporada, né? Com esse time aqui. Vamos ver se com o time diferente a gente vai conseguir mudar essa história, porque, claro, pra gente fazer essas mudanças a gente vai ter que ir vendendo o time atual também. Então, vamos pra primeira janela ver quais serão as movimentações aqui no nosso Chelsea e já deixa nos comentários agora, ó. Comenta agora o top 3 melhores jogadores que vocês já viram passar pelo Chelsea e não estão mais lá, beleza? Comenta aqui agora o que eu quero saber, porque eu tenho certeza que depois que a gente tiver com o vídeo rolando e por aí vai, você vai mudar a opinião, porque tem muito cara que você nem se lembrava que vai pintar por aqui. Então, já comenta aí e não esquece, né? Deixa o teu like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho pra receber as notificações e vamos nessa. Porque nessa primeira janela de transferências o Chelsea já se movimentou bastante. Nós temos a venda do Thiago Silva por 4 milhões, simplesmente porque a gente vai trazer um zagueiro aí, ex-jogador daqui, né, velho? E a gente precisa abrir espaço no time titular pra que ele possa ser o titular. A gente tem um Schuyl também sendo vendido aí ao Liverpool, o Havertz saindo pro Liverpool também por 120 milhões, Kepa indo pra Roma, foram as contratações que a gente vendeu aí, no caso, né? O nosso caixa vai a 392 milhões, tá? A gente já tá com muita grana pra investir. E tem um detalhe, nós mudamos de formação pra encaixar direitinho aí os ex-jogadores. O Chelsea não tem ex-jogadores laterais muito bons, tá? Então a gente vai mudar a formação pra uma formação de 3 zagueiros e 5 meio-campos, tá? Os 2 alas aí, na verdade, são pontas, então eles não voltam tanto pra defender. E aí, em compensação, a gente tem 2 volantes ali, 2 meio-campistas mais recuados e 2 atacantes lá na frente também. E os primeiros nomes que a gente vai trazer pro time são de zagueiros. Como eu expliquei pra vocês, a gente tava vendendo ali o Thiago Silva justamente pra trazer uma boa peça de reposição. E o primeiro nome a chegar é o Tomori. Esse jogador não teve muito espaço no Chelsea, né, velho? Mas ele veio realmente se revelando um baita nome no Milan. Um zagueiro aí com muita qualidade, é um zagueiro jovem, tem bastante o que evoluir. Inclusive, um detalhe que nós teremos aqui nesse nosso Chelsea de ex-jogadores é que sim, a gente deve ter um time mais forte na segunda temporada. Diferente do que vem acontecendo em outros times, tá? Porque os caras evoluem. A gente tem aqui um Tomori que tem um valor de mercado de quase 80 milhões. Aliás, o valor que foi pago nele, né? Mas acabou sendo um valor muito bom, porque ele é um cara muito bom, né? Tem 84 ali de ovo e chega pra ser titular absoluto. Mas ele não foi o único zagueiro que voltou. A gente vai ter mais uma contratação. Ele que passou uma temporadinha ali jogando no Barcelona. E ele brigava por posição no Chelsea, essa é a verdade. Só que agora eu vejo o Christensen como uma evolução suficiente pra ganhar essa posição de zagueiro titular do clube, certo? Então a gente vai até o Barça e fecha aí com o zagueiro dinamarquês que vem pra ser titular aqui na nossa zaga, que por enquanto ficaria com o Tomori, Christensen e o Coliba ali, né? Já que o Thiago Silva saiu. Então, mais um nome apresentado no Chelsea do Lampard. Custando 54 milhões de euros, tá? Querendo ou não, não é barato trazer os ex-jogadores do Chelsea, porque muitos deles estão se dando bem na carreira. E ele tem 26 anos e uma margem pra evolução grande também. E pra fechar, meus amigos, nós vamos trazer um nome ali pra dupla de ataque, né? Hoje nós temos ali João Félix, nós temos o Aubameyang e tal. Mas a gente vai trazer um cara agora que seria muito interessante. Ele que passou pelo Chelsea há um pouco tempo atrás, não faz muito tempo não. Mas ele nunca conseguiu se firmar como titular por lá. Estamos falando de Tommy Abram. No entanto, jogando pela Roma, ele vem se mostrando uma grande joia. E com certeza volta com muito mais moral aqui pros Blues, já sendo um protagonista do nosso ataque. O Abram custou aos nossos cofres aí nada menos que 56 milhões de euros também. Bem carinho vindo da Roma. Mas com certeza já chega com um status muito diferente do que ele saiu daqui, né, velho? Vindo como titular com 24 anos. Estratégicamente, então, a gente reforçou as posições que eu julguei como mais fracas aqui no Chelsea inicialmente. Com jogadores mais jovens, né? Os dois zagueiros aí e um atacante que estão aqui pra desenvolver. Já que a previsão é que esse time realmente fique mais forte lá na segunda temporada. Então, até lá, eles vão melhorando cada vez mais. São os três titulares que a gente traz nesse primeiro momento. Vamos ver qual vai ser o impacto deles nesse Chelsea na primeira parte de primeira temporada do Reconstruindo com ex-jogadores. Com o detalhe de que nós tivemos aí o Havertz como segunda contratação mais cara da janela de transferências saindo do Chelsea, indo pro Liverpool ali. E o Tomori foi o mais bem colocado dos que chegaram ali, sendo a sexta contratação mais cara dessa janela de transferências. Vamos embora então. Pois, muito bem, meus amigos. Nós estamos chegando aqui no meio da primeira temporada. E por enquanto, esse time inicialmente com mais jogadores do atual Chelsea e alguns novos, né, a gente tá indo muito bem. A gente tem ali três pontos de vantagem pra ouvir se liderar Aston Villa na liga, por enquanto. Tudo bem que o City, meu Deus do céu, o que é que aconteceu, né? Tá em nono ali, misericórdia. Mas o nosso time tá, por enquanto, indo muito bem na Premier League. Enquanto que na Champions League, a gente também passa em primeiro do grupo ali com 14 pontos, 4 vitórias e 2 empates. E estamos classificados pras oitavas, onde a gente pega o Borussia Dortmund. Nessa janela de transferência de meio de temporada, a gente teve uma venda, que foi o Ziyech para o Liverpool, beleza? E eu acho que foi meio coincidência ou não o Liverpool ter contratado ele. Porque, meus amigos, chega aí talvez um dos jogadores que mais evoluiu depois que saiu do Chelsea. Sim, se você não está lembrado, senhoras e senhores, Mohamed Salah foi jogador dos Blues, cara. Mas faz muito tempo. Ele passou rapidamente pelo Chelsea e não conseguiu se firmar por lá. Ô, olha aí o nosso... Ele tá em todo vídeo agora, né? Impressionante, cara. É o assistente técnico mais desinibido do mundo. O nosso Mohamed Salah passou pelo Chelsea rapidamente antes de ir pra Roma. E aí, no Liverpool, a história contou, né, velho? Tá contando, na verdade. E agora ele volta aos Blues com o status de um dos melhores jogadores do mundo. Custou aos nossos cofres aqui nada menos que 100 milhões, vai. Fecha aí, 100 milhões de euros vindo diretamente do Liverpool. Dispensa comentários, vai vir como o melhor jogador do time, titular absoluto lá na ponta direita da gente. Mas a gente vai repatriar também um carinha que não saiu há tanto tempo. Saiu, na verdade, há pouquíssimo tempo. Já bateu ali o arrependimento porque nós temos Jorginho de volta aos Blues. E eu ouso até dizer que na vida real é capaz de bater esse arrependimento também porque o Kanté tá de saída do Chelsea na vida real, né? E aí o Jorginho poderia ser esse cara ali pra cobrir a posição. Enfim, ele tá voltando do Arsenal aqui pro nosso time e sendo apresentado aí pra ser uma solução na meiuca da gente, beleza? Chega aí com o status de ser um dos melhores meio-campistas aqui do time e custando aos nossos cofres junto ao Arsenal 39 milhões, bem perto inclusive do valor que foi pago pra levar ele, né? Então foi uma transição que a gente acabou nem perdendo dinheiro não, tá? Foi quase a mesma coisa. E por fim, meus amigos, a gente vai dar uma nova chance para ele, Timo Werner, que chegou com uma expectativa altíssima e saiu sendo chamado de Timo Verme pela torcida. Ele é bom jogador, talvez ele não seja tão craque, mas ele é bom jogador, cara. E aí no Leipzig, ele tá voltando a jogar bem, agora a gente vai tentar reapostar nele, né? Não tem jeito, porque a gente tem poucas opções pra ponta esquerda e ele vem pra ser o ponto esquerda do time, beleza? Timo Werner tá de volta. Mas só aqui pra posição do Werner que a gente quer colocar, que é ponta esquerda, hoje nós já temos o Sterling e o Pulisic, que não vão perder a vaga pra ele. E como a gente precisa trazer mais um titular, né? Porque por enquanto a gente só trouxe dois, já que o Werner não vai ser titular. Nós vamos estrategicamente voltar o Lukaku do empréstimo dele pra Inter de Milão. Vamos pagar a multa aqui e o Lukaku volta pro time, tá de volta ao Chelsea e vem pra ser titular do time. Mais um que vem aí naquela expectativa de uma segunda chance aqui com os Blues, né? E aí a ideia é que nesse meio termo, o Timo Werner treine pra virar ponta esquerda e evolua, tá? Ele deve assumir a titularidade apenas na próxima temporada. Portanto, a gente consegue cumprir a meta aqui. Terminamos a segunda janela com seis novos titulares, né? Chegado agora de Lukaku, temos o Abram e o Salah por ali. Além de Jorginho, Tomori e Christensen. É, mano, estrategia. Tá tentando, tá tentando, tem que usar a estratégia aqui. Tem que respeitar. E o time tá voltado pra essa segunda parte. O que vocês estão achando? Eu já tô achando um Chelsea bem forte, hein? Bem forte. No mínimo, no mesmo nível do Chelsea atual. Mas é um time encaixadinho. Vamos ver se a gente vai conseguir engrenar na segunda parte da primeira temporada e quem sabe vencer títulos já com o time mais da metade substituído por ex-jogadores. Ah, com o detalhe de que não são qualquer ex-jogadores, né? O Salah, por exemplo, foi a segunda contratação mais cara dessa janela atrás apenas do Militão. Tem que respeitar. Vamos ver então no que vai dar. É, meus amigos, não tem jeito. O Chelsea dos ex-jogadores dominou a Premier League e conseguiu ser campeão, inclusive emplacando aí Mendy, Colibali, Sterling, Mason Mount e Salah na seleção do campeonato. O time terminou muito melhor do que tava ali na primeira parte do campeonato, né, mano? Abrindo 9 pontos no fim das contas aí para o Liverpool que foi o vice-campeão. A gente termina com 85 pontos, 25 vitórias, 10 empates e só 3 derrotas na competição. Então o time da gente cresce na segunda parte da temporada e nós temos um Chelsea que quando tá nesse momento, digamos, misto entre ex-jogadores e atuais se destaca muito e consegue ser campeão da liga. E já na Copa da Inglaterra, o time da gente passou pelo Newcastle na primeira fase por 3x2, depois eliminou o Burnmouth e caiu nas oitavas para o North City, hein? É chamezinho de lei, né? Aí o City foi campeão no fim. Já na Carabao a gente passou pelo Fulham na primeira fase 3x1, eliminamos o Conventry e perdemos para os Spurs nas quartas nos pênaltis. Aí é um resultado já mais aceitável. O Liverpool foi campeão. Na Champions nós temos o Chelsea passando nas oitavas de final pelo Dosh, o time atropelou, hein? 4x1 no agregado contra o time deles. E nas quartas de final a gente consegue eliminar o Real Madrid numa batalha, hein, cara? Foi 5x4 no agregado. E aí o nosso time acaba caindo na semifinal para o Liverpool, 4x2 para o nosso rival aí local. E no fim das contas o PSG conseguiu ser campeão da Champions League. O jogador que mais marcou gols na liga aqui do nosso time foi o Salah, que acabou dividindo as atenções com o Liverpool. Foi 18 gols na conta dele, sétimo lugar. Sterling teve 15, né? Foi bem. Nas assistências Maison Mount, 13 assistências. E Salah 9 foram os grandes destaques. Kovacic aparece com 8 ali também. Nós tivemos destaques na Carabao também, com o Salah sendo artilheiro. 5 gols na conta dele. O Alba teve 4 gols. E o Lukaku foi muito bem na Champions, né? Dividindo aí também, claro, com a Inter de Milão. Foram 7 gols na conta dele. A gente ainda teve ali o Werner com 5 e o Abram com 5 também. Nas assistências o Salah foi o único que figurou ali com 3 passes para gol. Mesmo com as atenções divididas, vocês viram que as nossas contratações foram bem certeiras, né, cara? A gente tem, por exemplo, o Salah artilheiro. O Abram vice-artilheiro, 21 gols aqui do time. Aí depois vem o Alba Meyang, né? Que foi titular durante quase toda a temporada. O Sterling também. E o Lukaku, que mesmo jogando meia temporada, foi o 5º lugar na artilharia. Sensacional. Nas assistências, temos o Mason Maltz, temos o Salah em 2º, Kovacic, Sterling e João Félix. E aqui temos um problema, né? Porque desses líderes aqui, só o Salah vai continuar nesse time. Os outros a gente vai ser obrigado a vender na segunda temporada. Vamos ver se a gente vai conseguir se recuperar de perdas tão grandes assim, velho. Porque a primeira temporada com os ex-jogadores do Chelsea vai acabando. E com metade do time com ex-jogadores, a gente consegue ganhar a Premier League. Como será, então, um time completo de ex-jogadores? A gente vai descobrir isso agora na segunda temporada, onde nós teremos que fatalmente substituir o time todo pelas nossas regras, né? A diretoria, inclusive, não tá tomando conhecimento não e tá pedindo títulos aí pra segunda temporada do mesmo jeito que foi na primeira. Tanto de Copa, quanto de Liga, quanto de Champions. Então, meus amigos, vamos embora que tem muito a ser feito. Afinal de contas, a gente precisa substituir mais 3 titulares aí nessa primeira janela de transferências da segunda temporada. E é por isso que a gente vai ter que se desfazer de alguns atuais titulares, né, mano? O Sterling, por exemplo, foi vendido por 87 milhões. E me surpreende o Crystal Palace ter essa pala toda pra ganhar essa contratação, hein? Também vendemos mais laterais aqui. O Riz James sai pra Juventus e o Cucureja sai pro Arsenal. Afinal de contas, eles não vão ter espaço, né? Não tem lateral no time. João Félix vendido ao PSG, porque senão ia comer vaga aí de algum jogador da gente aí, dos ex. E aí, meus amigos, vocês viram que foram muitas vendas milionárias, né? Só o João Félix mais de 100 milhões. Então, a gente vai pra um caixa aqui de 436 milhões, velho. É muito dinheiro. E aí, a gente vai ter que trazer uns cabas muito bons aqui pra compensar. Por isso, o primeiro nome que a gente traz é o nosso novo goleiro, meus amigos. Courtois. Que foi um goleiro bom no Chelsea, né, velho? Talvez tenha vivido o seu auge no Chelsea. Não sei. Muita gente acha que o auge dele tá sendo agora no Real Madrid. Eu tenho minhas dúvidas. Ele teve um período absurdo no Atlético de Madrid, né? Na verdade, eu acho que o auge foi no Atlético de Madrid. Eu tô mais confuso, não sei nem o que. É, vocês estão entendendo. O que eu sei é que o Courtois é bom. É um dos melhores do mundo. E o Chelsea vai repatriar ele aqui para os Blues. Temos a volta do Belga custando aqui aos nossos cofres 66 milhões e 800 mil para o Real Madrid. No caso dele, a gente nem vai precisar vender ninguém porque ele já chega aí com o status de melhor goleiro disparado no time. Caso semelhante ao que vai acontecer com o nosso novo zagueiro, meus amigos. Porque nós temos a chegada agora de Rudiger. Um zagueiro que fez história no Chelsea, foi campeão de Champions, saiu em alta e foi para o Real Madrid. E agora, dois anos depois, está voltando aos Blues ainda muito bem, né? Ainda com um dos melhores zagueiros da atualidade. O alemão é muito completo, muito rápido e também tem muita qualidade com a bola nos pés. É um zagueiro que quando vai ao ataque leva sempre perigo. Com certeza a torcida do Chelsea sente saudades do Rudiger e ele está de volta aí para matar essa saudade e ser titular absoluto aqui do nosso time. Mais uma baita contratação que custou também 63 milhões e que coincidentemente também veio do Real Madrid, né? Real Madrid, esse que talvez seja o time que mais contrata craques do Chelsea. E esse que está voltando agora, mano... Eu sei que a torcida sente muita saudade do que ele foi aqui no Chelsea, mas eu acho que não tem mais tantas expectativas, né? Nós estamos falando, talvez, se não for o melhor jogador da história do Chelsea, 1-12, tá? Eden Hazard está voltando ao time em que ele fez mais história possível, meus amigos. O Hazard está de volta aos Blues para compor elenco, né? A gente não vai trazer ele com o status de titular absoluto. Então, mesmo assim, a gente vai repatriar um cara que com certeza a torcida ama. Custa quase 10 milhões, um décimo do que ele custou para sair para o Real Madrid. E para fechar nessa janela de transferências, esse sim deve vir para brigar pela vaga, tá? A verdade é que o Hazard vem não para ser ponto esquerdo. Ele vai tentar jogar de meia armador. A gente vai mudar ele de posição e ele deve brigar por posição com esse carinha aí que vocês estão vendo. Estou falando de Pazalic, beleza? Pazalic que é um jogador que, quando esteve no Chelsea, não teve um grande destaque também. Mas está vindo aí para tentar melhorar e se tornar titular. E a ideia é que o Pazalic evolua para subir essa vaga no meio da temporada porque até lá temos o Mason Mount. Ele custou nossos cofres aqui vindo da Atalanta 26 milhões. Então, na prática, a gente só trouxe dois titulares que foram o Courtois e o Rudiger. Mas vocês se lembram que a gente estava treinando o Werner para virar titular nessa temporada. Então, agora sim, o time o Werner assume a ponta esquerda. Por isso que a gente vendeu a ponta esquerda do time, que era o Sterling, né? Estratégia, tem que respeitar, pô. E a gente agora tem mais três titulares no time. E quem deve treinar para fazer o mesmo processo na próxima janela é o Pazalic, que vai tentar evoluir para roubar essa vaga aqui do Mason Mount. A gente vai ter que vender, obviamente, o Mason Mount, né? Porque senão ele vai continuar como titular. Portanto, apenas Mason Mount e Kanté ainda são jogadores originais. O resto são todos jogadores recontratados aqui para o time do Chelsea, mano. E aí eu vou ter que dar uma simulada mais forçada aqui. Porque senão eles vão ficar botando o Colibali para jogar, né? E aí a gente trouxe já os três zagueiros. Então eu vou dar uma simulada manual aqui para o Colibali jogar menos. E vamos que vamos, porque vem aí a primeira parte dessa segunda temporada já com time uns 80% modificado. E um time bastante protagonista na janela. Apesar de a gente não ter entrado no top 3 de contratações mais caras, né? Nós tivemos aqui a sexta, sétima e acho que até top 10 a gente tem três, né? Contratações mais caras ali, com o João Félix, Sterling e o Jis James. No entanto, tem ali o Courtois também voltando, né? No entanto, vocês podem notar que a gente não teve compras tão caras assim. Então dá a impressão de que os ex-jogadores do Chelsea, apesar de ainda serem de um nível muito alto, eles são mais baratos do que se o Chelsea fosse vender seus jogadores hoje, né? Inclusive eu tenho minhas dúvidas. Vamos esperar para ver. Seguimos então simular essa primeira parte da segunda temporada. É o seguinte então, nós vamos chegando no meio da temporada. E nós temos Mohamed Salah de volta ao Chelsea e disputando aí a bola de ouro, hein, cara? Olha que maneiro. No fim das contas, quem venceu o prêmio foi o Mbappé. Mas é bacana ver que dos ex-jogadores do Chelsea, realmente o Salah é aquele que tem mais potencial segundo o FIFA para ser o grande destaque do time, né? Muito bem então, chegamos aqui ao meio dessa segunda temporada, meus amigos. E o Chelsea dessa vez continua brigando pelo título da Liga. Mas agora está um pouquinho mais embaçado porque o City entrou no páreo aí e estão liderando com um pontinho de vantagem para a gente. Mas a campanha segue sendo muito boa, tá? Então vamos ficar de olho que tudo pode acontecer até o final dessa Premier League. Diferença pequena e Liverpool na cola também, junto com o Tottenham ali. A briga está boa. Briga boa também foi pela Comeric Shield. Nós vencemos. A gente conquista então a Supercopa da Inglaterra, nosso segundo título oficial aí com os Blues dos ex-jogadores. Já na Liga dos Campeões, o nosso time conseguiu uma campanha espetacular na fase de grupo. Cinco vitórias e um empate num grupo que tinha Atlético de Madrid e Leverkusen. Dois times enjoadíssimos. A gente passa com 16 pontos e, cara, se seguir nesse ritmo aí dá para sonhar, hein? A gente pega o Leipzig nas oitavas de final. Nessa janela de transferências, a gente meio que abriu a porteira, né? A gente vai tendo aí o Pulisic fechando com o Celta. O Kovacic vai sair também para o Southampton. Mason Mount com a dor no coração porque virou um cracaço, né? Foi vendido porque senão a gente não ia conseguir botar um titular aqui aí, jogador. E saiu aí para o Southampton. Eu estou surpreso com quem está contratando os caras da gente, né, velho? Southampton aí levou o Mason Mount. A gente teve a venda aqui do Madsen, a venda do Bacaioco, a venda do Kanté que foi para os Juventus aí. Não foi para a Arábia, quem diria. O Colwell saiu também aí. E tivemos que vender, claro, o Colibali também porque ele já estava bom demais para ser reserva aqui do time. Como vocês já perceberam, né, as vendas são sempre muito altas. Então a gente sempre fica com caixa altíssimo, mais de 400 milhões. E realmente é aquilo que eu falei, né? O Chelsea tem um time muito valorizado, cara. E são muitos jogadores, um time muito grande, né? Então sempre a gente consegue lucrar mais se a gente vendesse os caras de todos para trazer aí os jogadores. E aí, meus amigos, a verdade é que para essa janela só faltavam mais dois nomes, né? Para a gente preencher aqui 100% do time titular. O primeiro deles vai ser o Meio Armador, que a gente tem aqui o Azar, que vai revezar com o Pazalit, tá? E o segundo deles é o Meio Campo, né, mano? E aí a gente precisa de um Meio Campista ali para fechar o time. Quem será a cereja no bolo? Senhoras e senhores, deem as boas-vindas de volta a ele. Kevin De Bruyne. Esse daqui eu também tenho certeza que muita gente só lembrou por causa da Thambe, velho. Tenho certeza. Cara, o De Bruyne, para vocês terem uma noção, o De Bruyne tem nove jogos com a camisa do Chelsea. Nove jogos. E com certeza não foram nove de titular, tá? Pouquíssimos minutos com o Chelsea. Ele foi emprestado para o Werder Bremen, se destacou e foi vendido para o Wolfsburg. E aí o City depois foi lá e aproveitou e trouxe. Eu acho que esse, junto com o Salah, talvez sejam os maiores arrependimentos da história do Chelsea. Não tem jeito, né, velho? Simplesmente um dos melhores jogadores do mundo de sua geração está de volta ao clube. E aí ele custa os nossos cofres 56 milhões pela idade, né? Volta aí já mais velho e já perde o fim de contrato. Eu achei até muito barato esse valor, tá? Muito barato. E chega como um dos melhores do mundo, né? É simplesmente KDB no Chelsea. É aquele jogador que acho que a torcida nem sente falta necessariamente, porque nem lembra dele em campo, né? Mas a torcida com certeza queria ver ele novamente em campo. Com certeza com a camisa do Chelsea. Fechamos então, meus amigos. Esse é o Chelsea de ex-jogadores. E aí vou já meter essa para vocês. Dos times de ex-jogadores que a gente montou até agora, eu... Assim, a disputa é boa, tá? Então dá uma olhada lá nos outros vídeos depois para vocês verem e tal. Mas eu acho que esse aqui é o mais forte, hein? Tecnicamente eu acho o mais forte. E olha, ainda tem muita gente para evoluir aí, tá? Até o final da temporada a galera vai melhorar aí. E esse time é bom, hein, cara? Esse time é embaçado, bicho. Esse time é embaçado. Vamos embora então. O De Bruyne entrou aí no top 3 de contratações mais caras. Atrás apenas do Konaté e do Ansulfat. E eu diria que com esse time a gente entra aí no top 3 de favoritos. Para ganhar Champions. Por que não? Então, temos aí 4 noventinhas já. Muita gente evoluindo. O time é embaçado. Estou falando, mano. Estou falando. Vamos lá. Vamos conferir então a reta final dessa segunda temporada e última aqui do nosso reconstruindo Chelsea com ex-jogadores. Será que eles chegam lá, velho? Será que eles vencem uma Liga dos Campeões? A Liga dos Campeões eu não sei, mas a Premier League não deu para a gente, meus amigos. Porque o Manchester City levou a taça da Liga Inglesa. Numa disputa até o último minuto, a gente acabou ficando na vice-liderança e fomos vice-campeões. Portanto, nós tivemos um time campeão e vice-campeão aqui com os ex-jogadores. Quando veio todos os ex-jogadores, a gente conseguiu ser vice-campeão da Premier League. O City foi campeão com 83 pontos. Os Spurs tiveram 78 ali e o Liverpool 75 para fechar esse top 4. Já na FA Cup, nós tivemos o Chelsea forçando um replay aqui e passando pelo Port Ville, 3x1. Depois a gente passou pelo Sunderland, 2x1. Caímos para o Newcastle, 1x0 nas oitavas de final da FA Cup, que foi vencida pelo Tottenham. Já na Carabao Cup, a gente teve o Chelsea caindo logo na primeira fase. Com muito azar, a gente pegou logo o City, né, velho? E no fim, o Newcastle foi campeão. Mas nós tivemos destaques no nosso time, cara. Primeiramente, a gente foi o time que menos sofreu gols na Premier League. Courtois realmente fechou tudo aí e esteve no seu áudio com a gente. Mas o grande destaque é esse. Não tem jeito, senhoras e senhores. Nós somos finalistas da Liga dos Campeões da Europa. Conseguimos chegar à grande final. E vai ser uma final daquelas históricas, né, cara? Contra o Bayern de Munique. Já temos muitas contas a acertar aí. Nas oitavas de final, a gente teve o Chelsea passando pelo Leipzig, metendo nada menos que 9x3 no agregado. Nas quartas, a gente passa pelo Barcelona, 4x2. Na semifinal, a gente elimina o Sevilla de Spacha, 5x0 no agregado. E vamos enfrentar o Bayern de Munique aí, nessa finalíssima de Champions. Tivemos os destaques individuais na Champions aí do Abram, na vice-liderança com 9 gols. E o De Bruyne com 8, tá? Ó o De Bruyne artilheiro, cara. Fala dele. Nas assistências, o Salah com 6 assistências. Tá tudo trocado, né? Salah tá nas assistências e o De Bruyne na artilharia. Na Premier League, o Lukaku, vivendo seu auge aqui no Chelsea, fez 25 junto com o Salah. Dupla de artilharia da gente aí. Sensacional. Nas assistências, aí sim tá certo. De Bruyne com 18 passes pra gol. Foi o líder isolado. Nós tivemos destaques na FA Cup, com o Salah sendo líder de assistências. E no total, nós tivemos uma briga pesadíssima pela artilharia do time, com o Lukaku conseguindo se sagrar artilheiro com 31 gols e o Salah com 30 logo em seguida. Ainda teve o Abram com 26 aqui em terceiro. E o De Bruyne se destacou bastante nos gols com 15 aqui em quarto. Nas assistências, De Bruyne foi o cara com 22, mas o Salah surpreendeu e deu 14 assistências, mano. O Salah, inclusive, foi o jogador com mais participações em gols. 44 em 54 jogos. Com grande destaque também pro De Bruyne, que teve 42 em 58 jogos. Foi muito bem também aqui o nosso KDB nessa temporada. O Jorginho também teve 6 assistências aqui, junto com o Lukaku e Pulisicic. E aí, tecnicamente, a gente fechou aí o Courtois sendo o melhor jogador do time. 92. Depois o Tomori, 91. O De Bruyne e o Salah com 90. Temos 4 noventinhas. Com 88 temos o Rudiger com 87. Jorginho, Lukaku com 86. Abram, Mendy e temos ainda o Christensen aqui. E o Timo Werner com 85. Não dá para negar que esse time aqui de ex-jogadores realmente é melhor do que o Chelsea atual, hein, cara. Não acho que dá para cravar, né, família? Acho que dá para cravar. O que vocês acham? É um timaço, cara. Pelo amor de Deus. É um timaço, mano. É isso aí. Então, com esse timaço, a gente vai jogar agora a final da Liga dos Campeões. Então lá vamos nós, meus amigos. Porque chegou a hora da grande final aqui do nosso reconstruído. Final de Champions. E nós temos um adversário histórico aqui. Porque o Bayern de Munique já foi campeão de Champions em cima da gente. E a gente já foi campeão de Champions em cima deles. Então é chumbo trocado, meus amigos. E lá vamos nós, então, para Bayern de Munique e Chelsea. Lembrando que, é um detalhe, hein. Chegou aqui, a produção me avisou que, apesar do ser vídeo do Chelsea, é para parabenizar o City. Para parabenizar, então, galera do Manchester City, parabéns. City acaba de ser campeão da Liga dos Campeões da Europa. Com muito merecimento, inclusive, né. E agora vamos nessa. Porque, meus amigos, esse time aqui é muito bom. Mas será que ele é suficiente para ganhar uma Champions? Nós vamos descobrir. Façam suas apostas. E não esqueçam de, se for fazer suas apostas aí na vida real também, usar a Parimet, parceiro aqui do canal. O link está na descrição. E usar o meu cupom BALLS, que está aparecendo aí na tela, para você dobrar o seu primeiro depósito por lá, beleza? E vamos para o jogo. Lembrando também, meus amigos, que nós estaremos jogando aqui no nível Ultimate, tá? O último nível aqui do nosso FIFA 23. Então, vamos embora. Vamos ver o que vai dar. Se esse time vai ser capaz. Rola la pelota. Simbora. Naqui Williams botou na frente, bateu. Conseguimos salvar ali. Boa recuperação. O Chelsea chega em velocidade. Para Zalic. Esticou na frente para o Timo Werner. Ele cavou. Lukaku meteu o voleio. Chegou ousado o Chelsea, hein. Mas foi para fora. Bola na frente. Courtois. Mostrando porque ele é um dos melhores do mundo. Sai errado a nossa zaga. Nosso time está batendo cabeça ali na saída de bola. Fica viva com eles. Ó, o Inaki Williams bateu. O Courtois defendeu. Mané na área. O chute saiu. O Courtois pegou a primeira. Pegou a segunda. Pegou a quarta. Quinta. Meu Deus. Mano, por enquanto o time da gente vai ficando nas cordas, hein. Boa recuperação de De Bruyne. A bola vem na frente. Ficou com o Pasalic. De Bruyne. Para o Salah. Na Enderman. Meu Deus. O Salah está horroroso aqui no Chelsea, cara. Meu Deus. Está lembrando até o Salah na primeira passagem dele, né. Está fazendo nada, o homem. Werner. Na verdade, do meio para frente o time da gente está uma desgraça, viu, bicho. Vou dizer para vocês, por enquanto. Boa bola. Vamos lá. É agora. Pasalic. Vai, Salah. Faz uma para Deus ver. Trouxe. Protegeu. Mas também o time não ajuda, velho. Não chega a ninguém. Conseguiu. Agora vai. Agora vai. Vamos, Lukaku. Está lá dentro. Meu Deus. E não merecia, não, hein. O time da gente achou o gol no segundo tempo, meus amigos. Que isso. Mas é porque tem muito cara decisivo, né, velho. Então, mesmo os caras maus, ó. O Salah conseguiu segurar, achou espaço. Tocou no meio de três. E aí, a assistência veio de pé em pé ali, passando pelo De Bruyne e pelo Abram. E o Lukaku meteu para o fundo do gol. O Chelsea abre o placar aqui contra o bairro de Munique. Vamos embora. E agora, a gente vai apelar. Porque quem vem para campo agora, esse aí, sabe vestir a camisa do Chelsea. É de Nazar em campo, senhoras e senhores. Entra no lugar do Pasalic para essa reta final. O torcida já vai ao delírio, hein. Vamos ver se ele vai conseguir voltar a render o que ele já fez aqui pelo time. Boa recuperação. E tome contra-ataque. O Abram toca na frente. O jogo vai ficar daquele jeito agora, com a gente explorando os contra-ataques. Abram virou lá na frente, Salah, para a De Bruyne. Mais atrás, Abram. Olha o homem aí. Azar. Limpou. Levou. Se escor. Protegeu. Grande jogada. Achou o Werner. Escorou. Lukaku virou. Bateu. Sommer pegou. O Chelsea acordou, senhoras e senhores. Vamos, Jorginho. No capricho, naquela bola parada perigosa. Ele subiu de cabeça ali. Foi o Rudiger. Sommer foi buscar. Christensen. Boa, meu zagueiro. Recuperação do Werner na frente. De Bruyne. Vem o Lukaku. Derrubaram um ali. Jorginho ganha. Salah. O Bahia bate. Salah não deixa eles pegarem a bola. Vai levando. Limpa um. Limpa dois. Limpa três e abre o jogo. Timo Werner. Pro Salah. Invadiu. Bateu. Travado. Werner. Salah. Mas aí eu quero ver porque o Mané acelerou. Tem dois agentes. Não pode deixar ele bater. Tom Mori. Que recuperação do nosso zagueiro espetacular. E o time da gente já vai para o apavoro de novo, mano. Hazard na frente. Abram. Para o Hazard. Deixou o Kimmich caçando borboleta. Vai Hazard. Tu está com a camisa do Chelsea, Hazard. Acredita. Se fosse há uns cinco anos atrás era gol. Tenho certeza, pô. Quebraram o De Bruyne na final da Champions, hein. Tudo normal por aqui. Mas não saiu não dessa vez. Vai ficar. Ela fica com o Salah. Deixou para trás o marcador. Acelerou. Vamos com ele. Balançou. Soltou. Jogadaça. Abram na frente. Lukaku. Jogada absurda. Ela vem. Romelu Lukaku para fazer. O Sommer defendeu. Ele acabou pegando mascado, né. E não há tempo para mais nada, meus amigos. Em um jogo em que o Chelsea se segurou contra o Bayern de Munique no primeiro tempo. Mas dominou na segunda etapa. A gente tem os Blues conseguindo ser campeões da Champions. Apenas com seus ex-jogadores. O que mostra mais uma vez que realmente é um time muito forte, né, cara. Não são qualquer ex-jogadores, né. São grandes craques aí com ex-jogadores dos Blues. E assim a gente fecha, então, o nosso reconstruindo aqui, galera. Com o Chelsea conseguindo vencer uma Premier League. Vencendo uma Community Shield. E vencendo uma Liga dos Campeões aí com seus ex-jogadores. Não foi assim. Não foram duas temporadas repletas de diversos títulos. Mas os principais a gente conseguiu levar, né. Mostrando que o time realmente é bem competitivo. Vou ficando por aqui. Deixe nos comentários qual é o próximo time que vocês querem ver um reconstruindo nesse modelo. Apenas com ex-jogadores do time. Eu estou vendo que vocês estão curtindo bastante. E podem ficar à vontade também para deixar sugestões aí. De novos modelos de vídeos aqui para o canal. Que a gente está sempre de olho nos comentários, beleza. Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até o final. Não se esqueça que na descrição tem o link da Parimed. Se você quiser fazer suas apostinhas aí. Use o meu cupom BOLS. Na hora de fazer a sua inscrição. Um forte abraço. Deixa o like, compartilha, se inscreve. Tamo junto. Confere os vídeos que eu vou deixar aí nos cards na tela. E na telinha final aí. Eu vou sugerir dois vídeos para vocês também. Muito bacanas aqui do canal. Valeu, galera. Muito obrigado pela companhia e fui.